Deus não rejeita a oração, oração é alimento Eu nunca vi o justo sem resposta ou ficar Não fica não, meu irmão, não fica não Quantos creem nisso? Cante então, ó Basta somente esperar o que Deus tem Quando eles têm de suas mãos É a hora de vencer Canta aí, vai! Então, louve Simplesmente, louve Tá chorando Precisando Tá sofrendo, louve Não importa Não importa, louve O seu louvor invade o céu E Deus vai na frente da vida Quebrando as correntes Tirando os seus filhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abriu Diga! Ele trabalha pra tudo Ele é contigo De noite ao de dia Erra suas mãos Vai, canta, tolera Começa a cantar Começa a cantar Começa a cantar Começa a cantar Como e tu louvor Como e tu louvor Como e tu... E como e tu louvor Como e tu louvor Diga aí, ó A gente precisa entender O que deu E tá falando Quando ele fica Quando ele fica em silêncio É porque ele sabe Estar trabalhando por ti essa madrugada Não eu posso dizer isso hoje, meu irmão Faça! E basta somente O que Deus Irá fazer E vai fazer coisa grande hoje aqui, meu irmão Toma a foto, toma a foto E quando ele sente Suas mãos Vai! É hora de vencer Quem tu não abre Não dá pra ele, vai! Não dá pra ele, vai! É hora de vencer Se eubrar Te vai vestir Oh, meu irmão Ele abre o duplo Ahu! Ele confia, de noite ao de dia, E com muito louvor, 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 Declare isso, vai, logo, hein? Com muito louvor, com muito louvor, Como em tu, como em tu Enquanto você louva as cadeias se rompem Ouço o barulho de cadeias caindo ao chão Caindo ao chão, caindo ao chão Porque Deus habita no louvor Porque Deus habita no louvor Na adoração Caça do olheiro Enquanto você louva as cadeias se rompem As cadeias se rompem As cadeias se rompem As cadeias se rompem Caça do olheiro Enquanto você louva portas são abertas Muralhas vão ao chão Muralhas vão ao chão O gigante cai, o gigante cai Porque Deus recebe o seu louvor E a sua adoração Por isso que eu digo Tô muito louvor Tô muito louvor Tô muito louvor Tô muito louvor Tente muito tempo, vai Tô muito louvor 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 Como é que você Como é que você Como é que você Como é que você Será que você pode aplaudir o outro?